Quando eu te conheci, a tua voz ouvi falar profundamente em meu coração. Hoje quero agradecer por tudo que me fez saber, quando eu ainda vivia neste mundo de ilusão. Cristo deu vida a minha vida, quando não tinha saída, deu um charco de lodo, ele me tirou. Firmou meus pés na rocha, com este Deus não há quem possa, colocou em meus lábios um novo louvor. Quem é este Deus? Quem ele é? É o Deus de Abraão. De Isaac e José. Ele abriu o mar vermelho, para o seu povo passar. Fez brotar a guarda rocha, para ser desaciar. Este é meu Deus, este é o teu Deus, este é o nosso Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e José, ponha nele a sua fé. Quando eu te conheci, a tua voz ouvi falar profundamente em meu coração. Hoje quero agradecer por tudo que me fez saber, quando eu ainda vivia neste mundo de ilusão. Cristo deu vida a minha vida, quando não tinha saída, deu um charco de lodo, ele me tirou. Firmou meus pés na rocha, com este Deus não há quem possa, colocou em meus lábios um novo louvor. Quem é este Deus? Quem ele é? É o Deus de Abraão. De Isaac e José. Ele abriu o mar vermelho, para o seu povo passar. Fez brotar a guarda rocha, para ser desaciar. Este é meu Deus, este é o teu Deus. Este é meu Deus, este é o teu Deus. Este é o Deus de Abraão, de Isaac e José, ponha nele a sua fé. Este é meu Deus, este é o teu Deus. Este é o nosso Deus. Deus é o meu Deus. De Isaac e José, ponha nele a sua fé. Sua fé. Esse é um louvor que o Senhor Jesus me deu E quero compartilhar com vocês É uma música autoral, tá bom? Quem é o nosso Deus? Deus abençoe a todos vocês Dá seu like Você que não é inscrito no canal, se inscreva E deixa um comentário embaixo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus